Música Olá amigos da TV comunitária de Brasília, eu sou Paula Nogueira e está começando mais um TV Simpro. Hoje estamos aqui com a Rosilene Correia, ela é diretora do Simpro, pedagoga, 32 anos de magistério público, membro do Conselho Nacional de Entidades da CNTE e está no Simpro há 8 anos. Tudo bem? Tudo bom. Bom, vamos começar. Nesse ano o Simpro vai comemorar 35 anos. 35 anos de jornada, de luta, de conquistas. E claro que esse é o momento da categoria, eu tenho ido às escolas e dito isso, teremos uma sessão solene, e aí não faz sentido se não for a categoria comparecer, porque os homenageados, quem faz o Simpro é a categoria, portanto é o momento da categoria comemorar. Claro. Na sua avaliação, assim, o Simpro há 34 anos já, aí na luta, e tantas realizações, mas na sua avaliação, ele é um dos sindicatos mais importantes do país. Qual foi a maior conquista? Eu acho que, eu imagino, eu não vou falar, tratar aqui de conquistas em termos de carreira e tal, acho que a conquista é exatamente isso. O Simpro ter conseguido se organizar junto à sua base, de forma a se tornar essa fortaleza. Claro. E isso é um poder político da entidade, mas claro que é pelo perfil da categoria, então isso é resultado da organização dessa categoria, que não desiste da luta, que está sempre se colocando à frente de todas as demandas, e não só corporativistas, mas de todas as demandas sociais do país, participando diretas já, enfim, do Fora Colo, Fora Arruda, em todos os momentos cruciais para garantir a democracia nesse país, o Simpro sempre esteve presente, a categoria sempre esteve presente. Então, eu acho que a nossa maior herança é exatamente esta, e por isso que eu me sinto muito honrada e toda a diretoria em participar dessa gestão, exatamente nesse sentido, que é uma construção ao longo dos anos, acho que é importante, antes do Simpro ser fundado, nós tínhamos no DF, era uma associação, primeiro foi a Associação de Professores de Ensino Médio, que foi fundada, e depois a Associação de Secundaristas, para depois, então, de um longo período de silêncio, que foi da ditadura, que aí não era o Simpro, não era Brasília, mas era principalmente Brasília, que não se podia, não podia ter dois, três trabalhadores ou pessoas reunidas, que isso já era motivo de perseguição. Então, teve aí esse período que foi de silêncio, e de perseguição, e só depois disso, então, é que nós fundamos o Simpro, eu ainda não era da categoria aqui do Distrito Federal, aliás, ainda não era uma trabalhadora, na época era 79, mas tivemos a história, e temos registros da greve de 79, tivemos professores demitidos, e que só foram readmitidos anos depois, exatamente pela perseguição e a prática da ditadura, né, naquele momento. É, o recorte da sociedade foi a cota que mais sofreu. Exatamente, claro. Vamos lá, vamos aproveitar essa dica que você deu para a gente. Qual que é a análise que você faz da educação, como agente de mudança na sociedade? Qual que é a avaliação que você faz a respeito da conjuntura do país hoje, na educação? Bom, nós temos uma realidade, e participei de uma discussão agora há pouco, que é com trabalhadores de educação, mas da educação superior, pessoal técnico, e aí você percebe que ainda é uma angústia de ter trabalhador de educação, e que deveria ser de todo cidadão e toda cidadã, que é o quanto a educação no nosso país, apesar, tenho que registrar, de avanços, investimentos e programas de sucesso dos últimos anos, mas que ainda estamos muito distantes daquilo que a gente considera como sendo ideal. Eu costumo brincar que quando eu fiz magistério, e já tenho bastante tempo, a angústia era muito o que é ainda hoje. A gente tinha aquela discussão e o romantismo da educação ser professora acreditando no seu poder de transformação. E a educação é isso, é o poder de transformação, mas para isso nós precisamos de decisão política de governantes que entendam a educação como prioridade, que invista na educação. A gente insiste que a educação não pode ser entendida como despesas, mas sim investimento. E não tem segredo, qualquer país que você analisar a história dele, se é um país bem sucedido, é porque investiu na educação. Em algum momento, parou-se e decidiu. Não, a educação é o caminho, então vamos investir aqui. Então, quando a gente discute muito com a categoria e com o próprio governo, é o papel que o professor tem, os trabalhadores de educação de modo geral, mas que tem que ter, você tem que ter uma via de mão dupla. Não adianta a cobrança, porque hoje o que se tem são as avaliações, avaliações, e a avaliação é sempre feita em cima do desempenho do professor. O resultado é sempre responsabilidade do professor, sem levar em consideração todas as condições de trabalho. Você tem uma categoria, e aí não é só o Distrito Federal, mas é no país, de total desânimo, baixa autoestima. Então, você tem uma autoestima que está jogada no chão, porque o professor está ficando desacreditado. Desacreditado, porque se o Estado não o percebe como esse agente transformador, e valorizando, e não é só com salário, mas também com salário, porque é uma vergonha hoje no país, ainda temos professores em greve hoje, reivindicando que se cumpra a lei do piso, que é o mínimo que se exige. E ainda temos isso no país, governos que não reconhecem isso, que priorizam outras áreas, enfim. Mas, eu penso que tudo isso, o valor da educação, o poder da educação, apesar de tudo isso, eu costumo dizer que se eu não fosse professora, eu seria professora, porque eu acho que é um trabalho que é muito gratificante, exatamente por essa troca, é muito pessoal. Mas não pode ser visto dessa forma, só pela minha satisfação em ser professora. tem que ser respeitada e entendida como uma profissão, como uma profissão importante, fundamental, estratégica para uma nação. E é isso que tem faltado, infelizmente, e é histórico, não é? De agora, dos 10 anos, nem dos 20, nem dos 30. É a história do país, tem sido essa, e nós não conseguimos ainda romper com essa cultura da educação ficar sempre em terceiro plano. Perfeito. Bom, você que ligou agora na TV comunitária, nós estamos veiculando o TV Simpro, e estamos aqui com a nossa convidada de hoje, que é a Rosilene Correia, diretora do Simpro. Vamos lá, vamos falar um pouquinho das mulheres, né? A maior parte dos, assim, o número de professoras supera o de homens. Com certeza. O que o Simpro tem feito nesse sentido, para valorizar a mulher, enquanto agente formadora de opinião, de educadora? Então, nós somos pioneiros na criação da Secretaria de Mulheres, no sindicato, nós iniciamos essa política, exatamente por entender que, apesar dos avanços que nós, mulheres, temos a comemorar, porque nós fomos à luta e conquistamos direitos, mais ainda, assim como a educação, mas ainda estamos vivendo uma realidade que não é a que nós gostaríamos, é de violência contra a mulher o tempo todo, é a discriminação, é o salário, na nossa categoria não tem, mas a gente não pode partir de uma lógica só da nossa categoria, você tem que pensar numa política mais ampla, e mulheres ainda desempenhando o mesmo papel com salários inferiores, isso ainda acontece com a mulher negra mais ainda, então a mulher ainda sofre todo tipo de preconceito, e principalmente a nossa mídia tradicional, que insiste na exploração do corpo da mulher, da imagem da mulher, fazendo com que o nosso povo continue olhando para a mulher assim, como esse objeto que você admira e não respeita, admira o que é bonito, e ainda tem isso, porque o que os meios veiculam são as mulheres bonitas, se você não é bonita, você nem aparece por lá, a não ser em uma situação, e aí vale para tudo, nas novelas e tudo, você tem isso com muita evidência, então a nossa política é exatamente essa, fazer com que a mulher se sinta agente, com todos os seus direitos, e que cumpra com esse papel, inclusive para romper com essa cultura, ela se sentir com propriedade para fazer isso. Vamos lá, na sua avaliação, no seu modo de pensar, o que a categoria, o que o Simpro gostaria muito de conquistar, mas ainda não conseguiu? Uma prioridade número um. Bom, vamos lá, o que a categoria quer muito nesse momento, é exatamente esse reconhecimento, e aí o reconhecimento financeiro, o que nós pleiteamos, dialogando aqui com o governo, é termos a isonomia, nós não conseguimos entender, que na capital do país, a categoria de professores, seja a categoria de um dos menores salários, de nível superior pagos pelo GDF, então, do ponto de vista corporativista, é isso, mas o que nós, categoria, entidade, realmente espera, é que a gente tenha uma realidade diferente para a educação como um todo, que o nosso aluno tenha a educação pública com a qualidade que ele merece, e os trabalhadores da educação tendo as condições também que merecem para exercer sua função. Tá ok. Vamos lá, essa daqui é boa, hein? O que seria de Brasília sem o movimento sindical? Ah, olha, eu nem consigo imaginar essa cidade sem movimento sindical, porque, na verdade, o movimento sindical, que movimenta essa cidade, como nós temos aqui a sede do governo, né, governo federal, então, as políticas dos trabalhadores acabam, que são definidas, é aqui, né, a vida de qualquer trabalhador, de qualquer cidadão, mas do trabalhador especificamente, passa por aqui. E aí existe, sim, o movimento sindical do DF, é um movimento organizado, forte, e com certeza dá brilho a essa cidade, esse movimento, o que seria dessa cidade sem os nossos movimentos, sem a gente, de vez em quando, incomodar, fechando os sinais, então, assim, mas isso é um exercício da cidadania, isso também é ensinar a nossa juventude de que as pessoas têm direitos, e que têm direito às suas reivindicações e que o espaço é de todos, com respeito, evidente, mas eu acho que é o exercício da democracia, o movimento sindical, ele mostra isso. Sim. Vamos lá, para você que, novamente, está assistindo a nossa TV, nós estamos aqui com o TV Simpro e nossa convidada de hoje é Rosilene Correia, diretora do Simpro. Rosilene, a gente falou da categoria, deu um tapa no quadro da nossa cidade, do Simpro. Fala para a gente um pouquinho de você, assim. Ah, de mim? Vamos lá. Então, como eu te disse, só para o pessoal te conhecer. Eu fiz magistério em Anápolis, eu sou goiana, nasci em Petrolina, não é Pernambuco, uma cidade pequenininha, perto de Anápolis. Depois, ainda bem criança, nove anos, me mudei para Anápolis e tenho uma trajetória, meio assim, de morei em fazenda, aí voltei para Anápolis e, enfim, comecei a minha vida, digamos assim, adulta, um pouco mais cedo, porque a minha sexta série, à época, com 12 anos, eu já fiz no noturno, porque eu era moradora de zona rural e tinha que ir para a cidade, então, para ficar mais barata, e eu com os irmãos, eu sou mais nova. Então, aos 12 anos, eu já estudei à noite, fiz minha sexta série, então, eu era a bonequinha da sala, bonequinha no sentido de ser novinha e eles cuidavam muito de mim, parecia um brinquedo, assim, com eles. E isso me fez amadurecer rapidamente, aí, sete, oitava série já à noite, ensino médio também já à noite e com a opção de fazer o magistério. E me apaixonei por isso e não consigo me ver fazendo outra coisa, fiz pedagogia também em Anápolis, fui professora na rede pública de Goiás, vim para Brasília em 93, assim, vim para a Secretaria de Educação, à época ainda a fundação, mas já era moradora do Distrito Federal. Então, resolvi fazer o concurso aqui, porque eu tinha meio que uma paixão lá por Goiás, comecei a minha militância lá, mas, enfim, é um pouco disso, fui casada, tenho dois filhos lindos e que está, uma já é advogada, o outro está terminando engenharia civil. Então, eu tenho uma vida pessoal, eu diria, que num ritmo dentro dos padrões, né, que eu tenho muito a agradecer. E na vida profissional, e isso, eu faço realmente o que eu tenho à disposição para fazer e tenho compromisso para fazer e a categoria nos elege para cumprir com esse papel e o que a gente faz é isso, é se esforçar a cada dia para fazermos melhor, com todas as dificuldades e limitações, porque às vezes também tem um olhar para o sindicato como se nós tivéssemos o poder da caneta. E quem tem o poder da caneta, infelizmente, é o governo e não nós. O que nós temos é o poder da força da categoria para a nossa luta. Então, é isso que nos faz forte. Tá ok, obrigada. Vamos lá, qual que é o peso financeiro da categoria na economia do Distrito Federal? Já que o movimento sindical é tão representativo, né, na nossa história. Olha, teve época em que nós fizemos greve e que tivemos corte de salário que os comerciantes ficavam desesperados, porque aí, assim, paralisava, né, porque você tem uma categoria muito grande e, embora com um dos menores salários, mas, de modo geral, com um poder de compra, né, razoável, até porque todo mundo come, todo mundo se locomove, então, com certeza, isso faz muita diferença. Quando os professores entram no movimento e com possibilidade de ficar sem salário, com certeza, o comércio se preocupa e isso tem um peso significativo na vida do Distrito Federal, com certeza. Claro. O Simpro, ele possui mais de 30 mil, né, sindicalizados. Isso, sindicalizados. Isso. Um dos mais altos percentuais do país, né, do movimento, assim. Qual é o motivo de tanta mobilização? É aquilo que nós falamos no início, né, eu penso que o Simpro, ele tem uma credibilidade exatamente por isso, pela sua forma de fazer essa luta e também porque consegue dialogar com a sociedade outras pautas que não só mesmo o interesse do professor ou da professora, mas de falar, a gente discute muito o problema da violência nas escolas e quando tem uma demanda que é de rua, que é de interesse de todo mundo, o Simpro está sempre presente, então o Simpro também tem um papel de sindicato cidadão, a gente costuma denominar assim, exatamente por entender que a educação ela é ampla e que é responsabilidade nossa pela estrutura que nós temos também atuarmos em outras áreas. É claro que o nosso papel principal, a nossa existência é a defesa da classe dos professores, da categoria de professores do Rio Federal, da rede pública, mas acho que é um pouco isso que faz com que o Simpro consiga ter essa trajetória e essa credibilidade que a gente tem junto à categoria, porque o Simpro é uma entidade realmente muito respeitada e que o professor consciente e que é, sabe da importância que é ser sindicalizado, então a gente tem sempre uma, sempre que tem nomeações, a gente tem um número bem alto de sindicalizações por essa compreensão política que o professor tem. E qual que é o procedimento, por exemplo, de sindicalização para quem está assistindo a gente e quiser se sindicalizar? Então, tem uma fichinha que o diretor indo à escola pode solicitar, que preenche na hora e já leva, ou pode procurar uma das nossas subsedes que tem uma aí no Gama, Planaltina, Taguatinga e a sede que fica no setor gráfico, né? E aí, vindo a um desses locais, chega também Taguatinga, Gama e Plano, você já sai com a sua carteirinha pronta, que inclusive tem a meia entrada, tendo a carteirinha, porque tem uma lei distrital que nos dá a meia entrada e tendo a carteirinha do Simpro, você já tem esse benefício de imediato. Ok. E sem contar, lógico, que não é pela meia entrada, mas é pela importância política que tem em ser sindicalizada e que isso fortalece a nossa luta. Ok. Vamos lá. Fala pra gente um pouquinho dos projetos do Simpro pra 2014. Olha, nós temos, concluímos uma negociação não há muito tempo, em 2013, foi que nós realmente analisamos a regulamentação do nosso plano de carreira, que foi resultado da greve de 52 dias que fizemos em 2012. Estamos tentando usufruir plenamente dessa lei, mas ainda alguns pontos nós não conseguimos plenamente, que os professores, que seja garantido isso aos professores. mas essa negociação em termos financeiros ela vai até setembro de 2015. Só que a gente não pode esperar chegar a setembro de 2015 pra você começar a fazer o movimento, né? Claro. Então, o que nós temos planejado pra esse semestre? É uma rodada de plenárias em todas as cidades, estamos convocando os professores pra comparecerem pra iniciarmos o debate de uma nova pauta e, claro, a manutenção de pontos que não foram atendidos e a categoria avaliando que deve permanecer, fechando essa rodada de plenárias, aí acontecerá uma assembleia pra aprovar como pauta oficial da categoria. E aí temos uma série de atividades, por exemplo, dentro da comemoração dos 35 anos, além da sessão solene no dia 27 às 19 horas na Câmara Legislativa, nós teremos no dia 30 a corrida do Simpro, a primeira corrida do Simpro, que vai ser no Parque da Cidade, concentração às 8 horas do dia 30. Não sei, sinceramente, dizer se ainda tem vaga pra inscrição, mas mesmo que não tenha, todos estão convidados porque tem a famosa pipoca que você pode aderir à corrida se você não estará com a camisetinha do evento, mas todos são muito bem-vindos, foi a nossa primeira experiência, então a gente não tinha noção de uma demanda, então pro próximo ano a gente quer manter essa política que tornar realmente uma pauta nossa, de eventos e teremos também no dia 18, na próxima semana, um debate com Luiz Nassif, que exatamente o programa chama Outras Pautas, que a ideia é o Simpro oferecer pra sociedade, além da categoria, os nossos alunos, mas qualquer cidadão, cidadã está convidado, a ideia, o nome já diz que é debater outras pautas, não só a educação, podendo, claro, ter debate e educação também em Outras Pautas, mas é de provocar outros debates, tanto pra categoria quanto pra sociedade. Então tem uma série de... E a TV comunitária vai cobrir tudo. E a TV comunitária estará presente, nossa parceira. Bom, em termos de eventos, temos um seminário também pra tratar da saúde do trabalhador no dia 21, que aí a categoria também nós estamos pedindo pra que a escola se organize e que pelo menos um professor tenha a condição de participar, que é o dia todo, é importante, nós temos hoje um quadro grave na categoria de cerca de 3 mil professores readaptados, que é aquele caso que não pode estar dentro da sala de aula regular. Então isso é grave, a secretaria insiste em não assumir essa responsabilidade e de ter uma política de saúde preventiva, além do plano de saúde que é pauta nossa, reivindicação nossa, mas temos que ter uma política pra prevenir isso, não dá pra você continuar assistindo professores adoecendo e não se faz nada. O que também é uma consequência das condições de trabalho. Com certeza, e isso gera também despesas, é uma decisão burrada por parte da secretaria, porque você, o professor adoece, você tem que ter substituto, ele é readaptado, você tem que ter um substituto pra dar aula no lugar dele, então isso onera também. Se não quer ter o zelo pelo seu trabalhador, então pelo menos tem a responsabilidade com o recurso público, né? Então tem, e como você disse, isso é resultado das condições que não são adequadas, é resultado de termos mais de 6 anos sem direito à licença-prêmio, que é uma coisa que é exatamente pelo cansaço que o nosso exercício provoca. e desde 2006 que nós não temos mais o gozo, pelo menos não a escala normal, como está previsto na lei, de licença-prêmio. Isso vai só acarretando em adoecimento da categoria. Então é preciso perguntar antes de ir pra televisão e denunciar o alto número de atestados de professores, é por que que esses professores estão adoecendo tanto. É essa a pergunta. Vamos lá. No dia 27, como você disse, tem a sessão comemorativa, né? dos 35 anos. O que a gente pode esperar pra essa comemoração lá na Câmara? Não, então, a ideia, e até se alguém que estiver nos assistindo puder ajudar, nós estamos à procura de camisetas que retratem essa história desses 35 anos. Toda a campanha salarial, período de greve, tudo, a gente sempre teve congressos, porque nós conseguimos as mais recentes, mas as mais antigas, não. Então, a gente, porque nós gostaríamos muito de fazer uma exposição que retratasse essa história, essa jornada. E também algumas fotos, nós colocaremos, faremos uma exposição e estamos avaliando a possibilidade de um evento cultural ao término da sessão solene. Mas, independente dessa parte festiva, acho que o importante é isso, é que a categoria comparecer, não só a categoria, mas todos estão convidados, porque nós temos muito a comemorar, a nossa entidade merece esse momento, né? Acho que 35 anos e se você pega um histórico e você vê quantas conquistas e aí tem uma moçada que acaba de chegar na categoria e que precisa, inclusive, se interar disso, porque as condições não são as melhores, mas se você recuperar um pouco a memória e puxar pela memória, você vai ver que nós avançamos bastante, que hoje nós temos uma condição infinitamente melhor resultado da luta e da força dessa entidade. E essa exposição que está constando, então, são as fotos e as camisetas. Exatamente. E quem tiver para contribuir, entra na outra. só que aí precisa amanhã fazer contato com a gente no Simpro, basta ligar lá, pode ligar no 3343-4201 e falar que assistiu e que eu pedi para que queria a camiseta emprestada, que aí a gente dá um jeito de buscar e tal, porque precisa preparar esse material para segunda-feira iniciar essa exposição. Senão, não vale a pena, porque vai ser, a gente tem só cinco dias na Câmara para essa exposição. Claro. E aí estamos correndo atrás disso ainda. Vamos lá, para concluir, qual que é a expectativa num prazo mínimo de dois anos, por exemplo, da categoria na nossa cidade? Porque a gente vê a mobilização do sindicato em Brasília, nós temos os outros estados, tudo mais, mas em Brasília. Olha, nós, mas eu acho que é preciso também, primeiro assim, no dia 19, eu falei aqui dos eventos e não falei do central, que é dia 19, a categoria tem uma paralisação, que é uma paralisação nacional pela votação do PNE, principalmente pela votação do PNE, que está há mais de três anos tramitando, e isso não está só se dificultando. Então, nós precisamos que a categoria compareça, receberemos companheiros de todo o país que virão em caravana para a atividade no Congresso, que é coordenada pelo CNTR, que é a entidade, nossa Confederação Nacional de Trabalhadores de Educação, que o CIMPRO é afiliado. Então, é importante que a categoria compareça, porque o PNE é que vai, inclusive, definir e que nós queremos atingir as metas do PNE com urgência, e uma delas, que é a meta 17, é a isonomia do salário com a média de outras categorias de nível superior. Então, é fundamental, do ponto de vista financeiro para a nossa categoria e para todo trabalhador em educação no país. Tá ok. Vamos lá, vamos aproveitar, então, esses últimos minutos. Os últimos minutinhos. Passa rápido. Passa muito rápido. Vocês têm agora um projeto em parceria conosco da TV, hoje nós vamos ter a Escola de Mídias. Quer falar um pouquinho? Então, exatamente nessa política, essa lógica que a gente defende e vê o CIMPRO e vê a educação. Nossa responsabilidade, claro, é com o professor, mas nós não podemos perder de vistas o aluno, que é o foco de tudo que a gente faz. Tudo que se você quer um professor bem pago, um professor disposto com saúde, é para trabalhar bem e para atender bem esse aluno. Então, é pensando nisso que essa parceria com vocês é exatamente com oficinas de mídia para que os alunos possam ter essa oportunidade de conhecer um pouco esse universo aqui e principalmente que eu acho que a mídia é o nosso desafio, sabe? Você tem que fazer com que essa garotada conheça o outro lado, que não só as emissoras tradicionais que eles chegam em casa e ficam assistindo o tempo todo e recebendo uma montanha de informações que na verdade desinformam. Então, o que a gente quer é aproximar esses meninos e principalmente aproximar também do sindicato, é reconhecer no sindicato uma entidade que não aparece só para chamar o professor dele para fazer greve. Porque a ideia que se tem é muito isso, apareceu a logo do CIMPRO televisão, ai meu Deus, já vem greve. Então, não é só isso, é também quando necessário faremos sempre. Temos uma história de greves e ai eu acho que vale a pena um registro da história do CIMPRO que agora a gente está vivendo isso parecido que é a lei de responsabilidade fiscal que a educação também fica limitada com seus gastos com o pessoal e ai isso impede uma série de questões. Então, a educação tem que ser retirada da LRF, você tem que ter uma lei que trate a educação com uma questão social e não como eu falei de despesas e na década de 90 a FHC que foi a tortura dos trabalhadores nesse país também havia impedimento de reajuste aquela loucura toda a roxo salarial total e ai nós criamos então condições de avançar que foi através de gratificações que quem está mais tempo na categoria sabe disso que ai foram criadas algumas gratificações que temos inclusive a maioria delas até hoje e foi como forma de você trazer ganhos sem necessariamente ser reajuste então nós estamos de novo vivendo uma situação meio que parecida mas nós não queremos gratificações queremos vencimento fortalecido porque gratificação é uma ameaça à aposentadoria claro bom quem quiser acompanhar o trabalho da escola de mídia assim como o trabalho do TV Simpro vai estar disponível no site da TV e também no site do Simpro exatamente bom eu gostaria de agradecer sua presença por todas as respostas por tudo seja sempre bem vinda tá bom esse foi mais um TV Simpro acompanhe nossa programação da TV comunitária e é isso aí muito obrigada pela companhia e até logo Música 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 Música